Will, eu tô pronto pra festa. E você? Pronto. Tá pronto? Tô, estraga prazeres. E você, tá pronto, Joey? Tô pronto, estraga prazeres. Tá pronto, estraga prazeres? Ah, você tem uma graça com essa roupa. E a espada que brilha no escuro? Tô a espada de volta. Guarda, hein, Will? Hoje é o grande dia. O Will faz nove anos e teremos a festa pirata. Vamos ter o rodízio de pizza, comemorar com bolo e todas essas coisas divertidas. E pra fechar com chave de ouro, a grande extravagância no navio pirata. É o último aniversário dele de um dígito só, então tem que sair direito. Não, esse lado é pra trás. Tem certeza? Acho que é assim, né? É assim, sim, mãe. Assim? Agora tá certo. Ok. Pronto? A gente pode ir? Estamos prontos pra sair. Vamos pra festa. Vamos achar o tesouro dos piratas. Viva! Fala pra todo mundo me esperar. Eu perdi o meu mapa. Tá bom. Olha, a Zoe foi procurar o mapa. Não esquece de fechar a porta. Will, seu chapéu tá comigo. Eu acho que o Will tá super animado pra passar um tempo com os amigos e comemorar o aniversário. E nós estamos animados, porque teremos muitos parentes lá também. Tão prontos? Zoe, quer entrar? Agora que a gente mora na Flórida, estamos mais perto de muitos parentes do Bill, de parentes meus. Vai ser muito bom ter festas de aniversário com os parentes de novo. Todo mundo de cinto? Sim! Tão prontos pra festejar? Vamos almoçar primeiro? Vamos. E aí, provavelmente, a gente vai comer, vai comer bolo também e talvez cantar umas músicas. Eu não sei se vai ser algum tipo de parabéns, porque quem será que vai fazer aniversário hoje? O quê? Eu! Pera aí. Não, não, não. Pera um pouquinho. Hoje é seu aniversário? Ah! Pai, não esqueça que é meu aniversário. Ah, tá. Acho que vai se divertir muito hoje. Oi, tudo bem? Como é que tá? Que bom te ver. Oi, Abby. Como você tá, querida? Bem-vinda. Obrigada por vir. Como vai? Você tá linda. Me molhou! Da próxima vez que decidir fazer uma festa fantasia, quero que você me diga exatamente a sua roupa, porque isso não está certo. Eu liguei três vezes pra esse cara. Tem certeza que todo mundo vai vestido... Não, não. Calma, espera lá. Eu também tô aqui. De fantasia. Eu vim aqui. De fantasia, olha só. E eu também tô fantasiado. Meu filho Bill disse que todo mundo viria fantasiado. Talvez eu tenha exagerado. Não tenho certeza disso. O senhor é o único usando maquiagem? Ah, é. É delineador. É a minha... é a minha primeira vez. Então eu espero que seja bem bonito. Como tá o trabalho? Já voltou a trabalhar? Tá bom. Sim, eu já voltei. Eu tô andando sem bengala, sem muletas e tá tudo bem. Eu sei que tá tudo indo bem, Jane. Logo, logo eu tô legal. Eu só tô um pouco desnivelada, então é meio estranho pra andar. Foi operada no seu hospital ou foi operada em outro lugar? A gente foi pra Nova York, no hospital, pra cirurgias especiais. É um hospital ótimo pra ortopedia. Foi tranquilo. Eles disseram que eu não tive complicações. Foi tudo muito bem. Era o que você queria. Sim, exatamente isso. Legal, legal. Zoe, onde conseguiu tudo isso? As moedas estão no chão. Caramba. Zoe, você ganhou joias? Então deixa eu ver você de pirata, Zoe. Me passa seus tesouros. Tá bom. Vem cá, aniversariante. Essa é pra você. Olha, Will, esse bolo. Você gostou do bolo? Uau! Uau! Que legal! Ah, caramba! É igualzinho ao barco que a gente vai andar. Com licença! Eu não acredito que eu tenha um filho com nove anos. Quando ele ficar mais velho, eu vou sentir saudades dessa alegria, animação e ansiedade intermináveis para ter uma festa de aniversário, para ter uma festa de aniversário, por um bolo, para se divertir com os amigos, eu não quero que eles amadureçam muito. Parabéns pra você! Tchau, tchau, tchau! Nessa data querida! Tchau, 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 tchau! Muitas felicidades! Tchau, tchau, tchau! Muitos anos de vida! Eu não acredito que o Will tem nove anos. Eu tenho a sensação de que o tempo está passando tão rápido e eu tenho medo de estar errando em alguma coisa. Porque tudo está passando tão rápido que parece que eu estou perdendo coisas. É enorme! O que fizeram com isso aqui? O nome disso é Naufrágio. É incrível ver como as coisas vão mudando. O Will tem vários novos amigos aqui. Ele tem ótimos relacionamentos. E aí, vamos começar a arrumar as coisas? Eu quero que você veja com todos os seus amigos se eles têm tudo o que precisam para entrar no barco. Dá pra ver que ele é um garoto sociável e todas as pessoas acham isso também. E eu tenho a impressão que está todo mundo se divertindo. E aí, vamos lá.